Fala gurizada voltando aqui com mais um vídeo hoje trazendo para vocês mais um episódio aqui da nossa série sem FP e de primeiro dono que eu trago para vocês com muito amor e carinho estamos aí mitando na WL 14 barra um deixa o teu gostei aí que vai estar ajudando demais aí a nossa série não esquece de deixar já o clique no gostei que depois você se esquece mano então fortalece no like aí senão mano senão os guris vão te buscar os guris vão te buscar os guris vão te abacalhar então melhor deixar o teu gostei se não deixar o gostei o canal não anda aqui alguns objetivos em destaque ontem eu joguei duas partidas rapaziada já da La Liga e também concluímos mais um toque aqui dos feitos de um clube que 11 jogadores de primeiro dono com cinco vitórias no rio então a gente já tem o que três tokens já aqui ó La Liga joguei ontem na madrugada enquanto eu editava o vídeo ganhei duas partidas com o time da La Liga falta só duas aqui para concluir mais um um toque aí no total já teria o que quatro tokens já eu acho então tá vou fazer esse DME que saiu aqui esse em destaque pacote ouro raro lá que deu uma sorte Zinha a gente vendeu aqui também nessa cartinha que eu tinha no clube aqui ó esse campo que eu não ia usar em nenhuma coisa né ele valia 10k e eu vendi então tá vamos abrir esse pacote ouro raro se alguém tiver se você quiser mandar um pack de icon e quiser mandar conta para mim abrir aqui em live só chamar e tá na IC8-3 aí vem me abraço eu fiz o de brasileiro da Liga Nuz e terminei os dois ao mesmo tempo e a boa boa ideia o Douglas boa ideia a moedas 3 mil a chimaço a moedas 3 mil a moedas 3 mil a moedas 5 mil Foda, mano Como que não tava impedido, cara? Foda, né, cara? Foda Vamos lá, né? Mais um time bom também Dembélé, Neymar Vinicius Jr Vamos que vamos Agora o Moradores apareceu Só pra tentar me atrapalhar O meu foco Ah, vai se foder, mano O cara deu com a canela ali E caiu sozinho, velho Ah, vai tomar no cu, cara! Ah, que patético que tu é, FIFA 20 Que patético A culpa é toda minha Realmente Dois gols dessa merda De banega, cara! Vai se foder A bola bate no arcanjo E volta pro cara, mano Já era, cara! Por isso que eu nunca vou bem Nessa porra, mano Não existe esse jogo, cara Olha aí Não dá, mano Esses caras são muito largos, mano Olha Olha isso, cara! Perfeito, mano É isso aí Manda um camidão mesmo pra mim É isso que o jogo É isso que o jogo faz, mano Começou o roubo É muito patético esse jogo É muito patético É incrível, cara Eu vou ser roubado Eu vou perder sete seguidas agora, cara Vocês vão ver Ele joga bem, mas, mano Os gols que ele fez, velho Patético, tá ligado? Olha isso As minhas bolas não entram, mano Nada deu certo, literalmente Tá ligado? Três gols de bola sobrada, velho Como é que eu não vou reclamar De um negócio desse, mano? Beleza, que chutou 12, mano O cara chuta até do meio de campo Olha isso, cara Pelo amor Olha o primeiro gol do maluco, mano Como que eu não vou reclamar De um bagulho desse? A bola bate nas costas Sérgio Ramos Volta pra ele Olha isso Olha o meu Rucilão Olha que dois gols escroto, velho E o terceiro É pra fechar com chave de ouro A escrotidão O Akanji escora E volta pro Vinícius Júnior O cara com um é menos Não dá, mano Não dá, mano É piada, mano É simplesmente uma piada Pra gente dar risada Olha o nome do time do cara Me ajuda, Iê Vai ajudar Com certeza vai ajudar ele Nossa Só os bugados, né? Messi, Mbappé, Neymar Butragain Vamos lá, gente Vamos lá, gente E aí Vamos Vamos acordar time Vamos caralho Vamos Patético Ah Voltou Meu Deus Não está impedido Essa merda Como que não está impedido Cara Patético Não tem como Eu estou assim Abrir 2x0 E tomar 3 gols Eu estou dizendo para vocês Eu vou perder todas as partidas A partir de agora Eu vou perder todas Todas Vamos Vamos porra Vamos acalmar Vamos acalmar Agora Não dá Não dá Eu vou perder todas as partidas A partir dessas Vamos lá Bora perder mais uma Ok Time ok Muito bom Vamos lá Boa Amor a Deus Vamos Elástico Elástico Boa Boa Vamos lá Ah Já joguei com esse maluco aqui Esse Will Peba Ele joga bem Acho que eu me lembro E tem o time massa também Canté Tote Mbappé Neymar E sim Butraninha Cê é louco Foda Não dá Falo para vocês Eu vou perder todas E acaba Só corre Ele deu o pênalti Jesus Cristo Mano Expulsa Juiz Caralho Mano O cara só quebra Os caras Mano Então não faz nada Velho Aí Vamos Mano É muito Cagado Nos carrinhos Esse maluco Mano Mano Que cara Cusão Velho Começou A escrotidão Ele viu que eu ia fazer o gol Ah mano Para Para Que cara Escroto Velho Na moral O cara prefere Dar perder Para não dar a vitória Que comunidade Que comunidade Lixo Ah Nem vou Falar nada Pelo menos Ele se fodeu Pelo menos Ele se fodeu No Weekend Esse Will Peba Tu é um merda Na moral Tu é um Lixo Tu é um lixo BHFC Ah mano Espero que agora Eu ganhe Né Velho Tirem Brandão Batem Salah Neymar Mbappé Que massa Guardiola 87 Gostosinho O time Ah mano Vai dar penalti Expulsa Juizão Ou Akuma Ah Que bola O do Inter Quem fez Ó O cara Quitou Vamos que vamos Chatão lá Um desliga Misturado ali Com o filho Olhe Vamos 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 lá. Tá lá, vamos que vamos. Ah, mano. Ah, é foda, né, cara? Se ele jogar bem de acordo com o time dele, eu tô fudido. Vamos que vamos, Deus e Eder. Vamos, caralho. Cuma nessa porra. Praga, Chus, FC. Agora é só esse time assim, né, com o Neymar, o Ben Eder, o Messi. Bora, que bola. Que bola. Que bola, pai. Meu Jesus, que que é isso? Nossa, o Wikileaks tá programada pra acontecer alguma coisa, mano. Pra mim, velho. Bah, mano. Eu acho... Sei lá, eu acho que o Aguirre Garay, velho. Messi é liso, né, mano? Puta que pariu. Ai, fodeu. Olha, ó. Fodeu. Fodeu. Ah, mentira, que não tem pedido, cara. Santo Deus, velho. Ah, não dá, mano. Ah, vai se foder, mano. Não dá, mano. Esses malucos não tem como ganhar, mano. Impossível, mano. Bah, olha o time, mano. Ai, dá pra mim esse time, mano. Que delícia. Boa. Vamos que vamos. Ó, o cara já quitou. Boa, mano. Vamos que vamos. Ah, máquina. Sigla, Ruego. Putz, mano. Ai, é gringo. É boludo. Nossa, Deus e é derro. Vamos que vamos. Foda. Vamos. 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 Meu Deus do céu, mano. Os caras sabem tudo os bugzinhos dos chutes, tu viu? Ah, meu Deus, mano. Olha só a bola que sobra, velho. É impossível de jogar assim, mano. Olha o cara. Mano, o cara é muito cagão, mano. Ele tem o player pick do Cristiano Ronaldo e do Messi, mano. Vai tomar no cu, mano. Olha esses caras. Ai, ai. Nossa, verificado tomando gol do Brit, cara. Verificado tomando gol meu, perito do Ouro 2. Não vai longe. Foda que... Os dribles, tá ligado? Foda é os dribles e as viradas, mano. Não dá. Os zagueiros não pegam. Vamos lá. É agora que vem essa porcaria de Ouro 1. Filho de uma puta, Akanji. Olha aí, tudo culpa desse Akanji podre. Vamos lá. Vamos lá. Para ganhar, pelo amor de deus. Maldina é 9. Não, 13 tokens. Ah, vamos lá, Mareias. Afunda a rede. Ah, meu Deus, cara. Olha esse van der lixo. Ah, eu vou perder todas, mano. Eu vou perder todas, cara. Esse jogo é patético, mano. O jogo quer dar vitória para o cara, mano. Isso é... Quem está assistindo essa partida completa, está vendo? Vamos lá, né? Última tentativa. Vamos lá. Onde vai, Van Dijk? Aonde que tu vai, Van Dijk? Aonde que tu vai, Van Dijk? Aonde que tu vai, Van Dijk? Que alívio Ae, um currando É, pode fazer, né? Agora já que tá 3, tô nem aí Vai, imagina, tomar 2 agora Meu pai do céu, mano Vai tomar no cu esse jogo Não, sério, velho Esse jogo, olha Já era Já era Já era Chupa, yay Chupa, yay Fortaleçam Fortaleçam no likezinho, rapaziada Aí no YouTube Acho que é o primeiro ouro 1 Dessa conta aqui nossa, né? Da nossa série Não lembro se eu tinha pegado Acho que foi 18 ou 19 Que a gente tinha feito aqui Fiz ouro 1 só lá na conta do Patrick Que tem o Elzebio Que a gente nem mostra na live Então é isso aí Mais de 7 horas de live aí Valeu todo mundo que acompanhou, rapaziada Não esqueçam de se inscrever aqui No nosso canal do YouTube, né? Que vai pro YouTube esse episódio Um grande abraço aí pra vocês Tamo junto demais E é Nóis Tchau